Boa tarde a todos, então chegou um grande dia para a gente, eu sou a Ana Flávia, nós somos a Nibus, vamos falar rapidamente porque a gente tem bastante coisa legal para mostrar. A gente usou algumas tecnologias, então linguagem de programação que a gente utilizou foi C Sharp e Python, os frameworks que a gente utilizou foi o Entity, o Identity e o Linkle. Para o modelo de Machine Learning que a gente fez para edição a gente usou o Pandas para tratamento dos dados e o Safety Learning para a modelagem, a gente usou algumas plataformas que foram disponibilizadas para vocês, a gente usou as APIs, Docker, Swagger, Draw.io para fazer o nosso Data Lake, Postgres.sql e o Authors.sql. Legal, bom, conforme a primeira apresentação que a gente fez, a gente remodelou o banco de dados para que ele consiga comportar de fato a consulta. O que a gente fez? A gente importou todos os dados compostos de brisnossos e tratou, normalizou os dados para que eles sejam mais performáticos. a gente trouxe índices, trouxe uma tecnologia mais robusta e não só isso, mas também a gente trouxe uma plataforma de OAuth que gerou diversas tabelas e essa plataforma faz com que seja uma autenticação única e credenciada pela Microsoft. A gente também trouxe os dados da Uber, dados do Waze e também dados do Radar. A gente integrou tudo isso com algumas APIs que a gente vai mostrar um pouco mais para frente e com isso trouxe muita robustez na consulta. Vale a pena falar isso e a gente está usando dados reais na AWS e RDS. Bom, nosso checklist, então, na semana passada a gente está trabalhando com metodologias ágeis e foi mais um Go Horse, que é um hackathon, a gente trabalha o tempo todo e a gente conseguiu concluir todo o nosso cronograma e chegar até aqui. A gente vai mostrar as funcionalidades para vocês mais detalhadamente. Bom, legal, gente. É um grande prazer falar que a gente está em 110% do que o edital pede, ou seja, a gente pegou todas as funcionalidades, a gente conseguiu implementar tudo e ainda conseguiu trazer muitas coisas a mais que são de muito valor para as empresas. Vou dar alguns exemplos. A gente pegou todos os dados do Radar por tipo de enquadramento, por zona de concessão, que são coisas previstas, localização dos radares, fluxo por radar, ou seja, fluxo de veículos por radar, tipo de veículo por radar, carro, caminhão, ônibus, moto, infrações por radar, ou seja, quais radares tem maior índice de infração ou menos, acurácia e identificação de placas, ou seja, a gente conseguiu identificar vários radares que precisam de manutenção que tenha praça baixa. E o legal disso é que a gente também segmentou em períodos do dia, então a gente consegue saber até mesmo qual a acurácia que ele tem em diferentes períodos do dia, dado muito interessante. A gente também conseguiu o perfil de distribuição de velocidade entre as vias, pelos radares, que foi um dado bem legal, com os dados de viagem. Com isso a gente trouxe uma feature que não estava prevista no edital, mas a gente fez. A gente fez o trajeto e velocidade média por trajeto, porque a gente validou que uma grande necessidade é a origem e destino dos trajetos. O que a gente fez? A gente tinha os dados de viagem, cruzou por origem e destino, conseguiu pegar o dado de velocidade média e o tempo médio em minutos de tudo isso. Então a gente consegue saber, por exemplo, uma SP Trans, consegue pegar o dado da rota e saber, por exemplo, naquela rota de ônibus, quanto que ele vai demorar o ônibus de um radar até o outro em minutos e qual a velocidade média de tudo isso. Muito legal. A gente também conseguiu a distância do trajeto, que era algo previsto pela plataforma, a gente pegou por georreferência. A gente tem tudo especificado em um API, o William vai explicar depois. O ALF 2.0, tudo protocolado pela Microsoft, funcionando muito bem. A gente tem um token de inspiração de um dia, que a gente parametrizou, com roles específicas por nós. Tudo isso parametrizado na Microsoft também. Predição dos radares, o William vai explicar um pouco melhor sobre a predição de velocidade dos radares em tempo real. Métodos HTTPS, ou seja, o nosso site, depois eu vou mostrar, vocês vão ver que ele está totalmente HTTPS. Tudo em contêineres docker, ou seja, é bem simples, um docker file já instala tudo isso. Banco de dados também. Sim, a gente tem o banco RDS, então o banco segregado, o banco que está totalmente linkado na plataforma da AWS. Até legal falar que a gente usa a mesma plataforma na Millennium Bus e ela custa 15 dólares por mês. A gente está usando uma plataforma muito barata e que trouxe uma grande robustez para o projeto. Exportação do CSV, todos os endpoints, todos os 13 estão exportando para CSV. A gente fez o ML do banco de dados, demonstrativo está no GitHub, demonstração Swagger, fluxo do usuário, ou seja, a gente tem também o mapa do usuário. Logs, a gente loga tudo e a gente loga inclusive tempo de requisição de cada um deles e consegue setar limites de conexões, limites de requisições por usuário. Testes unitários, realizamos todos os testes unitários, tudo funcionando, vocês podem testar com a questão que vocês testem. Paginação das APIs, autocadastramento de usuário, o usuário pode se cadastrar no plataforma. Plataforma agnóstica, vocês vão ver que é bem user-friendly, qualquer um consegue entender como você faz, porque tem tudo documentado. Ela é multi-plataforma, roda totalmente em Linux, .NET Core roda em Linux, Postgres, e tudo mais. Sites responsivos, você vai ver pelo celular, você vai ver que ele é responsivo, então pelo celular ele tem uma visualização boa. Tudo versionado no GitHub. Banco de dados SQL, NoSQL. O NoSQL é uma segunda etapa que a gente vai ter para robustez os dados, ou seja, a gente vai ter os dados pré-processados em NoSQL, a gente faz isso na Millennium Bus, que é em contagem de passageiros, que é um dado muito robusto, e funciona em respostas de pelo menos 1 milissegundo em dados muito robustos. Filtros, a gente fez um filtro multi-filtros, ou seja, você separar por vírgulas os filtros, ele funciona. Então você pode filtrar por radares, você pode filtrar por múltiplos radares separados por vírgula. É um filtro muito bom. Todos gerando o JSON, tem o license em MIT no nosso GitHub e a gente desenvolveu 27 endpoints, gente, tudo isso em uma semana. Vale ressaltar que eu já trabalho em várias startups e são projetos de 5 meses que a gente fez em uma semana. E aqui a gente tem a documentação do Swagger, essa documentação é uma documentação que o próprio William fez com base nos endpoints que a gente desenvolveu, e ela está bem intuitiva, você vai ver que você consegue rodar o teste no próprio Swagger, OpenAP 3.0, o teste da localização dos radares, aqui o resultado, traz bem rápido. Vai escrolando, isso aqui é normal. Tipo de enquadramento, a gente consegue filtrar por múltiplos, aqui ele filtrou por um só, trouxe respostos, tudo certo, funcionando. Get radares por zona de concessão. A gente inclusive colocou até mesmo zona de concessão por bairro, então a gente consegue filtrar por bairro. A gente pegou o bairro pelo Google Maps e a gente também filtra por zona de concessão. A gente também pegou o fluxo de veículo dos radares, também tem o endpoint funcionando perfeitamente, pode passar. A gente também tem o tipo de veículo dos radares, ou seja, quantos veículos passam por cada radar, aqui se vocês lerem, vão ver que tem a viagem, o tipo de veículo. Tipo de infrações de radares, quantas infrações aquele radar tem, isso é legal para CT, por exemplo, para saber quais radares tem mais infratores ou menos. Pode passar. A gente também tem a acurácia e a identificação dos radares, ou seja, quais radares tem mais acurácia ou menos, tem um dado bem legal. Também tem o perfil de velocidades para o radar, ou seja, quais radares tem velocidade maior ou menor, de acordo com o período do dia. Legal para saber o perfil de direção do usuário. Get trajetos, essa aqui foi a feature que a gente desenvolveu de origem e destino, que a gente pega o tempo médio entre um radar e outro e a distância entre o radar e outro. É um dado muito interessante, principalmente para empresas de transporte, e isso validado por nós. Aí aqui a gente fez o mesmo mapeio de cima, mas só com velocidade, para ser um dado menos robusto, com menos latência, se por acaso quiser só velocidade. A gente também desenvolveu um outro de guia de viagens, ou seja, quantas viagens foram feitas no dia, ou seja, por tipo de veículo também, pode passar. E também a distância da viagem, que é o último que é por georreferência entre os radares, quanto de distância que dá entre um e outro. Então você pode cruzar esses dados de distância com dados de velocidade, que você traz um dado muito mais agregado. E o token? Que, claro, o token a gente tem um API, depois eu vou mostrar para vocês um pouco melhor, mas a gente tem um API que você consegue dar um get e consegue trazer o seu link, o seu OAuth, e pelo OAuth você faz Beard Token e consegue ter um token de expiração de um dia. Ou seja, se alguém copiar seu token, depois de um dia ele vai perder. Um dado bem seguro. Legal. Mostra o seu de predição agora, William. Ou vai mostrar o site? Pode ser o site. Então, pode ser o site. Legal. Essa daí é a parte logada. Esse aqui é o índex mesmo. Para que você entrar, tem uma homenagenzinha nossa, contando um pouco da nossa história. Depois vocês querem ver uma história bem legal. O tutorial, vocês vão ver que está completamente intuitivo, ou seja, tem todos os endpoints aqui descritos. Para quem quiser entrar, está ali como usa, quais parâmetros, tudo certo, muito fácil. Também o endpoint de predição, que por enquanto a gente tem um, mas a gente pretende ter mais. Então, a gente já tem aí um dado de predição que a gente vai poder mostrar. E aí a gente tem o dado da intranet. Na hora que o usuário faz o login, você consegue, por exemplo, verificar os dados que você cadastrou. Você consegue pegar o token pela própria plataforma do Front, gerar relatórios em tempo real. Clique em um CSV para mostrar ele fazendo download. Faz download rapidinho. Se você clicar em todos, vocês vão ver que funciona. Dá até para vocês verem que os dados realmente estão lá. E, bom, localização de radares. Vai no enquadramento primeiro, que eu acho que isso é mais interessante. Você consegue verificar por tipo de enquadramento. Por exemplo, enquadramento A já platou no mapa para você. Consegue plotar por qualquer um deles. E, bom, você pode pegar outro tipo de enquadramento. Ou você também pode pegar outro tipo de localização de radares. Também é outro dado bem legal para se visualizar. Acho que a gente tem uns pro ao menos. Bom, é, a platouca... Ai, eu sei que eu vou voltar aqui, tá? Pode respirar um pouquinho. Água? É muita coisa. É muita coisa, gente. E trabalhou bastante. Vou começar. Legal. Vai. Agora, bem, além disso, a gente fez uma rota de predição. A gente pegou esses dados agregados. Seja de clima, de radares, velocidade do radar. A data que o radar fez o registro. A gente agregou isso tudo. E fez um modelo de machine learning. A gente tem esse tipo de partner aí que a gente fez com esse desenvolvimento. E, com isso, a gente fez um endpoint aqui que a gente consegue passar todos os dados de qual radar você quer saber. E a data. A velocidade máxima do radar. E se está chovendo ou não. Com isso, a gente consegue ter qual é a velocidade que está acontecendo naquele lugar. Então, por isso, tipo, as empresas conseguem pegar, por exemplo, a CT e ter uma previsão do futuro. Ver se naquele local vai ter acidentes. Quanto vai ser a taxa de fluxo de carros. Então, a gente prevê que isso é um dado muito interessante para eles. Porque essas são coisas que a gente pode se preparar para fazer. É legal também observar que a gente colocou dado de chuva ou não chuva. Então, dá até para a gente saber o quanto a chuva pode interferir na velocidade média. Ou seja, se tiver a probabilidade alta de chover no dia seguinte. Se de fato chover, quanto isso vai impactar na velocidade? A gente gastou um tempinho aí treinando o modelo. Porque a gente precisa de um tempo para treinar. A gente tem uma base de dados boa para fazer o treinamento. A ideia é pegar agora, se a gente passar para a fase de contratação, fazer mais previsões. E a gente vai ter que treinar o modelo. Mostrar o nosso. Legal. Ah, é. Sim. A gente tem o region do GitHub. Para vocês verem, está bem intuitivo, gente. Vou explorar aqui para vocês darem uma olhada. Mas é basicamente o que a gente falou até agora. A apresentaçãozinha. O como instalar. Pode ver que é bem simples. É um Docker Build que você dá com o Dockerfile. Bem simples. Testes automatizados para você rodar os testes. Você faz esses três comandos e consegue rodar os testes que a gente tem. As funcionalidades que a gente desenvolveu de tecnologia. Tudo isso aqui. Mais um pouco, inclusive. A nossa arquitetura. O ML que eu tinha descrito. Tudo descrito por aí. Dá legal para quem quiser observar a relação dos dados que a gente tem. Caso de uso da API. Ou seja, como que o usuário pode utilizar essa API. Qual que é o fluxo que ele segue. A gente também documentou isso. Aqui também tem algumas documentações do OpenMPR 3.0. Postma é uma collection. Você pode importar a collection automaticamente. Já tem todos os dados no Postma para você fazer o post, o get e tudo mais. Até cliquei aqui sem querer. Mas aí se você fizer isso, você já vai baixar. Aqui os autores. Quem somos nós. E algumas referências do que a gente quer utilizar. Licensei MIT também check. Legal. Tá. Vamos lá. Aí o nosso cronograma agora. Vamos ver se vai. Legal. Bom. O nosso cronograma é bem realista. A gente é desenvolvedor. A gente desenvolve bem. A gente sabe o que a gente está fazendo. O primeiro passo é desenvolver arquivos em PDF. Por pouco tempo não deu para desenvolver essa funcionalidade. que era uma funcionalidade simples. Já tem o ZSV. Melhorar os algoritmos de predição. A gente incluir acidentes. Ou seja, prever acidentes também. Com base nos dados da CT e Waze. Reverer índice e criar procedimentos de MapReduce. Ou seja, ter uma consulta mais robusta. A gente não teve tempo hábil para criar os índices. Então a gente não tem lá a consulta mais robusta do mundo por não ter isso. Então a gente criaria índices MapReduce. Integrar cálculos de velocidade média e origem e destino na SPTrans. E aí conseguir agregar dados à empresa de ônibus. Tanto a SPTrans como a MTU. A gente já tem isso na Millennium Bus. A gente só precisa integrar para aquilo que a gente já tem. Batch de integração com fundos externos. Ou seja, integrar dados da Uber e Waze. Não os outros dados que a gente já tem no radar. E ter a gente para geração de consultas de alta latência no mundo DB. E é aqui que é onde está a maior data de performance de todos. Muitas pessoas falam que a performance vem de microserviços e tal. Não, gente. Acredita em mim. Muito dele vem de uma boa estrutura de dados. Por exemplo, no SQL que já vem com um JSON preparado. Para você só fazer a consulta. Demora menos de um milissegundo até. Mesmo sendo uma consulta robusta. Consolidação de dados com Hadoop. Para a gente agregar mais valor ao dado. Prever APIs para suportar inputs. Framework de Big Data. Melhorar o visual da aplicação. Conexão de BI para gerar relatórios. Testes e produção. Até o final de dezembro, gente. Testes end-to-end, galera. Os testes metais que a gente já fez. É do começo ao fim da aplicação com o usuário. Validado. Pode passar. Esse é o nosso time. É uma estada como líder de produtos. Eu estou como líder de negócios. Todos somos desenvolvedores. O Ian com foco de dados. E muito obrigada. E muito obrigada.